O nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o ilustre Paulo Isidoro. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso, principalmente estar falando aí do nosso galo, né? O mais querido deste mundo. E é muito chique, então, a gente poder estar relembrando boas coisas. Então, vamos lá. O prazer é nosso, Paulo. Me conta uma coisa. Você nasceu onde? Você é de onde? Olha, eu sou de Mantuzinhos. Eu nasci no 3 de agosto de 1953. E é uma cidade que é minha paixão também. Você era de uma família numerosa, muitos filhos, seus pais? Como é que é? Quantos irmãos? Olha, minha família era em 11, né? Era nove irmãos, né? Com meus pais, né? Então, era uma família, graças a Deus, muito grande e, por sinal, muito unida, né? Então, isso aí proporcionou que a gente pudesse ter uma formação muito boa. Minha mãe era do lar, né? E meu pai era mestre de obra, né? Trabalhava como pedreiro. E levou uma vida muito boa e muito trabalhosa, né? Em Mantuzinhos, né? Onde que ele teve as condições de criar a sua família. E só você foi pro futebol ou teve mais gente? É, meus irmãos também atuavam bem. Mas devido à vida de interior, não querer sair de interior, né? Ficou muitos anos morando no interior, não teve a oportunidade que eu tive. E eu só tive essa oportunidade depois que eu vim pra Belo Horizonte. Como é que você entrou pro mundo de futebol? Mundo de futebol? Desde seis anos. Eu sempre gostei, sempre pratiquei. Minha família, além de forçar a gente a estar trabalhando, né? Que naquela época era muito bom isso. Mas não tirava esse lazer, esse prazer da gente de jogar bola, né? Que era o brinquedo que na época a gente tinha. Que era ganhar uma bola e ir pro escurral e jogar uma peladinha. Tinha um estudo, né? Que eu tive a oportunidade de estar estudando. E depois tinha a minha hora de fazer meu lazer, que era jogar bola. E como que você entra pro futebol profissional? Olha, eu entrei quando nós tivemos a oportunidade. E as minhas irmãs foram muito felizes, né? De estar mudando com a família pra Belo Horizonte. E lá num belo dia, eles animaram, né? Em querer trazer meus pais. Foi uma luta, foi uma dificuldade trazer. Porque meus pais eram muito acostumados a Matuzinho, como eu também. E convenceram. Então aí, eu tive mais campo e mais oportunidade de vir pra Belo Horizonte. Eu morei ali no bairro Sagrada Família, né? Onde que era conhecido como Buraco Quente. E lá então tinha as peladinhas, tinha o estilo de futebol. E eu então jogava ali, jogava no Ideal. Eu jogava no time que chamava Ferruz. Então eu era... Tinha uma boquinha, me chamava pra jogar e eu tava indo. Mas meu tempo maior foi pelo Ideal. Jogando pelo Ideal, eu tive o convite do Irineu, né? Que me viu jogando, né? Não, futebol amador. E me fez um convite pra me levar no Atréfio. E engraçado que quando ele chegou lá me fazendo o convite, eu falei, pô, só tem gozador aqui nessa cidade. Cidade grande, eu levei tudo na brincadeira. Mas quando foi no dia seguinte, ele chegou lá na minha casa e me fez o convite falando que ia me levar no Atréfio. E eu fui lá fazer o teste jogando no Juvenil do Atréfio. E de lá não saiu? De lá eu não saí mais. Eu fiz uma semana, eu fiz dois treinos. Aí o Simval Bandeira me levou pra sede e falou, você vai ser um jogador contratado pelo Atréfio. Aí eu comecei a rir, né? E um pouquinho de lágrimas também, que eu fiquei emocionado, né? Por aqui tá acontecendo tão rápido na minha carreira, né? Você tinha quantos anos? Eu na época já tava com 19 anos, né? 19 anos. Então eu não imaginava que ia surgir uma oportunidade dessa. E é que ela apareceu. Então aí eu, a alegria toda, eu falei, puxa vida, eu como atleticano. Tendo a oportunidade, primeiro clube, eu vim jogar no Atréfio. Então isso é bacana demais. Então eu abracei com unhas e dentes e graças a Deus eu sou muito feliz. O que o Galo, o que o Atlético é pra você hoje? O Atlético é pra mim, na parte futebolística, tudo que eu consegui na minha vida. O Atlético é pra mim aquilo que me deu a oportunidade de iniciar essa belíssima carreira que eu fiz. Por isso que até hoje eu quero abrir o meu coração e entregar ele todo a esse Galo, que é muito maravilhoso. E só traz felicidade pra todos nós, né? É o que eu procuro incentivar aqueles que estão nascendo, que eu acho que nem precisa. Aquele que tá nascendo, eu falo, vem pra cá e escuta o Galo cantar aqui no meu sítio, que depois você vai saber amar aquilo que é de melhor. Essa camisa preta e branca que é do nosso querido Galo. Você tem um trabalho social bacana aí. Fiz um projeto aqui em Belo Horizonte, né? Estava aqui em Belo Horizonte. E hoje, há dois anos atrás, eu tive um convite pra ir pra Cofins, onde o clube lá, o Bom Sucesso, abriu as portas para que eu pudesse implantar lá um projeto a nível social, né? Com meninos da idade de 5 a 16 anos. Você também passou pela seleção, né? Eu passei pela seleção. Eu tive com bons técnicos na seleção, né? Com Oswaldo Brandão, eu tive com Coutinho. E aí eu tive a felicidade de jogar nas melhores seleções que o Brasil já se formou, que foi a de 82. Com o Telê. Com o Telê Santana, que naturalmente nós sabemos que é o melhor treinador de todos os treinadores. Você joga em bons clubes e tal, mas a cabeça do jogador fica, um dia eu tenho que jogar na seleção. Então, pra mim, foi a melhor felicidade e o complemento da minha carreira e da minha vida futebolista. O resumo que você faz, o balanço que você faz na sua carreira? O balanço é total. Foi 100%, 100% maravilhoso. Consegui tudo na minha vida que eu almejava. Consegui adquirir uma família maravilhosa. Consegui ajudar muito a minha família, meus irmãos, meus amigos também. Aqueles que sempre me procuraram, que eu tive a condição de estar auxiliando. Então, foi muito bom. Então, futebol, eu quero aqui, de público, agradecer porque me deu muita oportunidade. Você hoje é um homem realizado? Realizadíssimo. Obrigada pela entrevista. Você é um prazer. O prazer foi meu. Um prazer meu. Tá bom, obrigado. Eu fiquei muito satisfeito com essa entrevista. Eu que tu fiquei mais ainda, por ter certeza disso. Obrigada. De nada. Obrigada. 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 Obrigada.